companheiros do youtube essa plantinha que eu estou mostrando pra vocês tem muito cipó esse é o picão de cipó esse é o picão que quando as as criancinhas nasce nasce com icterícia nasce amarelinha o pessoal dá um banho com o chá da folha um ou dois banhos a criancinha volta ao normal agora o pessoal aqui em goiás descobriu que como é uma planta especial para doenças do fígado e a dengue ataca o fígado né então o que acontece o que acontece eles fazem o chá e dá para a pessoa que está com dengue dentro de dois dias a pessoa levanta e vai trabalhar então isso aqui está um sucesso todo dia o pessoal vem cá buscar então pessoal do youtube seria isso o vídeo é fiquem com deus todos sejam felizes nas suas plantações nas suas criações é eu vou postar vários vídeos com várias novidades muitas novidades mesmo então fiquem com deus que deus abençoa a todos que deus seja louvado as as como n